E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje vamos de 40 janelinhas. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê, e o palco do momento foi sendo Grau Norte, na BR-101, em Balneário Pissarras. Desejo a vocês bastante felicidades, e recebam aí o nosso abraço fraterno. Até a próxima! E aí 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 E aí